Música E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios Eu sei as tuas obras e onde habitas Que é onde está o trono de Satanás E retens o meu nome e não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita Mas umas poucas coisas tenho contra ti Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas O que eu aborreço Arrepende-te, pois Quando não, em breve verei a ti E contra eles batalharei com a espada da minha boca Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido E dar-lhe uma pedra branca E na pedra um novo nome escrito O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais Mais da Bíblia Hoje Kids E vamos jogar Família Gincanas Bíblicas No Mais da Bíblia Hoje Kids Você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças Que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia E em Vamos Jogar Família Você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores Gincanas Bíblicas Que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais E continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve Obrigado